E aqui temos também o 2nd do end Gaste em Cometa Poda se acerta é isto Eu não vou jogar para o farm, por exemplo, é que eu acho que pode ir back aqui Eu por acaso gostia mais, não dá para ir back Mas por outro lado também compensa mais farmar Puxa para o gajo mandar ali Compensa-te mais farmar Porque assim tens um back ainda Hum, estou irritante Não vou levar muito na boca Não ter Magic Resist Fica a gente não joga Só joga em Mages Fazer que nem Nice DJ Eu matava agora ou não matava Bem, vamos lá nos pôr o almoço para a massa Temos um ok Temos uma boa equipa Volta a vender o kid Não queres contestar, caras Eu tenho um bocadinho de praia, mas Mata, mata! Mata, vamos lá E acho que o Carlos conseguiu o Scuttle Não, não Luzaram tudo Acho que não pegamos ninguém Vai, vem! Ah, hip Ah, hip Ah, shit O cara tem um problema de morrer O cara tem um problema de morrer Não tem um problema de morrer Não tem um problema de morrer Não tem um problema de morrer Tomate no City Vamos embora Não me quero aproximar muito Porque se não Não tem uma bombinha Perfeitíssimo 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 Lindíssimo É a piora Acabou o jogo Mas tirando isso Espera aí, podemos aproveitar mais um heraldzinho Estão Estão Olha as costas ... Deixa eu colo Colocar-me aqui Ó, vai tembora Filho, vai tembora Boa, perfeita a cobertura. Vou gastar aqui a Killmash e garantimos o Unip com isto. Vai, vai filhote, vai filhote. Traz cá, traz cá, traz para mim. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Não, não mexe, não mexe. Não mexe никакamente... Muito forçado, muito forçado, muito forçado Vai, 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 vai Isso até mesmo O Karts não está cá, mas tem U que é como se tivesse Né Isto é risco Estou a ganhar tempo para eles fazerem Barron, mas já estou morto Temos que se alfiar uma Fiora, é demasiado F***ing broke Que speed, meu. Vain com o Lu e com... Ah, cancelaram o TP. Estava a ver como é que o teu minho tinha morrido. O Malkai apareceu aqui. Ele, o Lu, foi bem que o Malkai apareceu. Bem, 6-1-16. Acho que pode ser... Acho que pode cancelar um bom jogo. As promas, um igual agora. Se for fazer as promas todas hoje... Epá, eu queria fazer. Rep. Não, porquê que está aqui o feio? Usar isto para ganhar mais resistências? Ok. Não vou ter ficado com a kill, se quer dizer. Cometa não era melhor? Não. Cometa é um lixo em todas as situações. Não posso ir back. Vai dar merda. Não posso ir back. Vai dar merda. Perfeito. Mid opening e a do outro lado não é da minha equipa? Não pode ser. Ah, estou morto. Ou então vou andar simplesmente e vou-me embora? Também é possível. Não. Ou então não. Flasharam os dois. Eu sempre me fui enganado. Caí no bait, trollaram-me. Não, eu não caí no bait. Eu joguei em normal. Eu disse ok, mas a botlane deles não está a jogar. Eles são burros mal carasso, graças a Deus. Isto é o que eu estava com medo do que acontecesse no jogo passado. Nós temos full early game. Estamos praticamente igual em gold. É verdade que o Garon está um bocado a trollar. Mas eles têm Azir e Twitch e Fiddle, com uma jana para desengage. Portanto, se eles jogassem mais 10 minutos, eles já tinham ganho no jogo. Mas como são burros e desistem com late game team, estão ganhando. Eu tenho mais este gancho. Teve que ser. Teve que ser. Mas este Garon, bem que eles ficaram com o bot. Literalmente, neste jogo. Eles ficaram com o bot. Mas que sorte. A VIP a apostar para pedir ranks. Não está mais item. Está decente. Nós podemos acabar. Estamos parecido o tempo. O Fiddle é OP? Não sei. Ainda não percebi. Ainda não percebi se o Fiddle é OP. Essa é muito mal. Eu acho que ele está forte. Mas não é fácil de jogar. Mas eu acho que ele está forte. Já podemos acabar? Já pararam com brincadeiras? Bom. Dois bons jogos para começar a noite. Outro PC é melhor que o PC. Não é suposto que saia na red team. Geralmente. Como assim? É suposto que está na red team. Geralmente sou eu que caio do outro lado. Geralmente sou eu que caio do outro lado. Que alguém já está na red team. Isto ali jogou muito bem. Muito, muito, muito bem. Os velhos ainda continuam mortos assim. Olha. Cresceu uma barbixa. Já tinha as orelhas. Já tinha os cornes. Já tinha os cornes. Agora cresceu uma barbixa. Mas aí serve. Acho que não serve para nada. Bem. 2-1. As paramos estão a correr bem. Aparentemente. Está 2-1. Agora. Vim aqui para jogar os Kik nos UP. Nos 7-7. Nos Ysports. Nos Equalite. Acho que não me esquece de nenhuma. Se não me lembra do meu time nos UP. Tivemos algumas variações. Mas o core era eu. O mito. O tolorde. O handead. Pai. Toplane tivemos. Tivemos o get. Tivemos depois o bazinga. Toplane mexeu um bocado. Mas essa era o core. A minha melhor time. Pá. Sem contar com os Kik. Não é? Ganhamos. Não sei se não conta. Vá. Eu acho que a melhor time foi provavelmente. Com o mito. E com o bazinga top. Mas infelizmente na altura. Ninguém queria treinar. Mas eu acho que quando fomos. Quando fomos. A Valencia. A DreamHack. Com essa equipa. Acho que foi a melhor equipa que tivemos. O mito alguma vez quis treinar. Antes do LP LOL. Mas já. Tipo. Acho que. Antes de entrarmos no LP LOL. Também estávamos a jogar como o caranças. Mesmo. Como o caranças. Mas depois que entrámos no LP LOL. Já não. Já não havia. Não sei. Bem. Ou logo uma. Queda na motivação. Foi pena na altura. Aquele que eu habían de minhas. O que é isso? Ele é um-shot, ele não pode ser limitado como um campeonato. Eu acho que ele tem uma live-up, ele tem uma live-up. Hum, ele é feito para o Yasuo aqui, o que é isso? Um jogador! Tá-me f coaches! Tá-me f coaches! Muito bom dive dos games! Eu vou outra vez posicionar-me bots... Se é p tem que ser J! Não sei se aí vamos ao Hugo. Aí vamos, aí vamos, aí vamos. Vamos sair daqui, caralho. Agora foda, 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 foda. Exatamente, confia, confia no meu galho. Confia neste galho, caralho. Confia, meu. Confia, estamos cá. Ah, ah, ah. Isto vai dar cocó aqui, estou a sentir. Trollas. Vai Bard, vai Bard, vai Bard. Trollou ali, literalmente passou pelo IA Azul. Desculpa, mulher. Ai, 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 ai. Aguenta, filho. Ai, não me deixou dar a cabeça, desculpa. Mid is open. Hum, hum, hum. Quando é um vermelhinho a dizer mid is open? Epá, é das coisas que eu mais gosto de ouvir. Quando alguém tem um nickzinho vermelho e aparece mid is open, é, pá, já me faz a semana. Quase. Que belíssimas promos. Começou mal ontem, hoje um miminho, pá. Jogo super rápido, maravilha mesmo. Miminho autêntico. Hum, que master promos maravilhosas, pá. Que maravilha de master promos. Limpinho, limpinho, limpinho. Estere aquelas massas promos que um gajo vai cagar, pega num pedacinho pequenino fininho de papel, limpa o rabo e está limpo. Vamos embora. Não precisa de mais. Limpinho, limpinho, limpinho. Aquele papelinho da tropa, em que tem tipo, em vez de ter as duas camadas, só precisa de uma camada, nem a das duas. Passas uma vez, está limpinho. Foi estas promos. Maravilha, de volta. De volta a casa, quer master? Sim, sim. Tchau, tchau